Olá, seja muito bem-vindo. História. Urbano VI foi Papa e líder da Igreja Católica em 8 de abril, no ano de 1378, até a data de sua morte. A sua eleição foi rodeada de polêmica. Ele foi o último Papa a ser eleito fora do Colégio dos Cardeais e que resultou no grande cisma do Ocidente. Bartolomeu, pregnano, nasceu em Itre e era um monge devoto. Foi feito arcebispo de Bari em 1377. A parte inicial de sua carreira eclesiástica foi feita ao serviço dos Papas de Avinhão, onde desenvolveu uma reputação de homem moderado. Fregnano tinha desenvolvido uma reputação de simplicidade e frugalidade e uma habilidade para negócio quando era vice-chanceler. Ele também demonstrou uma propensão para aprender e, de acordo com Cristóforo de Pienza, ele estava sem família em uma época de nepotismo. Isto embora, uma vez na cadeira papal, elegeu, elevou quatro de seus cadeais sobrinhos e tentou colocar um deles no controle de Nápoles, mas, pelas suas grandes falhas, desfez suas virtudes. Ludwig von Pastor resumiu seu caráter e disse Ele falhou na delicadeza e caridade cristã. Era naturalmente arbitrário e extremamente violento e imprudente. E quando veio para lidar com a questão eclesiástica ardente na época da Reforma, as consequências foram desastrosas. No 8 de abril de 1378, foi eleito papa por opressão da população de Roma, sendo o último que não era cardeal. Eleito para o cargo, já que ainda era um arcebispo, pois o povo queria ver o italiano no pontificado, para assegurar a permanência do papado na cidade. Com a subida na hierarquia, o urbano sexto revelou uma personalidade colérica e intempestiva que depressa lhe arranjou inimigos. Entre eles, especialmente os cadeais de origem francesa, que revoltaram-se contra ele e começaram a conspirar a sua substituição. No fim do verão do mesmo ano, reuniram o novo conclave e elegeram Roberto de Genebra, que tomou o nome de Clemente VII. Nessa altura, excomungou Clemente e declarou o novo anticristo. Mas nada pode fazer contra o seu estabelecimento em Avinhão. A sua impetuosidade não ajudou a sua causa. Em breve, algumas potências europeias passaram para o lado de Clemente. A sua impetuosidade não ajudou a sua causa. E, em breve, algumas potências europeias passaram para o lado de Clemente. Não foi o caso do reino de Portugal que se manteve ao lado dele, como sinal de apoio à vontade do reino de Inglaterra. Em agosto de 1388, o Urbano passou de Perúgia com milhares de tropas. Para angariar fundos, ele havia proclamado um jubileu, que seria realizado no ano 1390. Na época do anúncio, apenas 38 se passaram, desde o jubileu anterior, que foi comemorado sobre Clemente VI. Durante a marcha, o Urbano caiu de sua mula em Narnia e teve que se recuperar no início de outubro em Roma, onde ele foi capaz de derrubar a regra comum do Banderese e restaurar a autoridade papal. Ele morreu logo depois e provavelmente de ferimentos causados pela queda, mas não sem rumores de envenenamento. Vale ressaltar que durante a reconstrução da Basílica de São Pedro, os restos de Urbano quase foram jogados fora, a serem destruídos para que seu sarcófago pudesse ser usado para cavalos de água. O sarcófago foi salvo apenas quando o estourador da igreja, Giacomo Grimaldi chegou e, percebendo sua importância, ordenou preservá-lo. O sucessor do Papo Urbano VI foi o Papa Bonifácio Nuno. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.